E o Pablo Marçal resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa para o Tarcísio de Freitas. Ele também mandou um recado para o Bolsonaro. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, esse aqui é o pé de pano, que não é nem gado, nem jumento, nem um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no nosso dia a dia. Sem mais delongas, vamos ver o que ele falou aí. Ô Tarcísio, é um negócio chamado gratidão e honra, que homens de bom senso nunca podem se curvar. As pessoas de direita estão estranhando você por você ser canelto. Você quer ser candidato a presidente da república, sua candidatura já vai acabar agora, se você me tomar uma posição. Você está se levantando, você é um homem de Deus, Tarcísio. Você está se levantando contra alguém que foi chamado. Você não brinca com isso, porque você vai ser removido do que você está fazendo. Você, até 11h59 eu era um cara querido. Aí que você viu que eu virei uma ameaça, você virou para cima de mim. Cuida do que você está fazendo. Você foi abraçado pelo povo de São Paulo e você está fazendo uma coisa que vai custar a sua vida política. Esse é o recado que eu te dou, Tarcísio. Não é para discussão de comunista. Não curva para comunista. Você está perdendo todo o crédito que a gente deu como povo. E para o Bolsonaro o recado. Rouba a sua talaba com o Valdemar Costa Neto. Ninguém votou em você por causa de Valdemar. Nós colocamos você na presidência da república, acreditando que você ia de fato lutar contra o sistema. Está com o que, Bolsonaro? Você está de brincadeira com a gente? Você vai curvar para esses caras que defendem ideologia de gênero? Você vai se curvar para esses comunistas da prefeitura de São Paulo de verdade? Esses caras que defendem aborto? Você vai se curvar para esses caras? Esses caras que estão usando da escola pública para doutrinar nossos filhos? Você vai fazer isso, Bolsonaro? A gente acreditou em você porque você não tinha rabo preso com ninguém. O que aconteceu com você, Bolsonaro? Rompo o mais rápido possível com a palavra que você teve com o Valdemar. Você já percebeu que eu vou ganhar essa eleição e vai ficar ruim para você, Bolsonaro, se você não tomar uma atitude de homem. Você precisa recalcular isso aí. Vai ter prejuízo de qualquer gente. Apoiando ou deixando de apoiar o Nunes. Calcula o prejuízo menor. Vai ser mais inteligente para você. O Pablo Marçal rasgou o verbo e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda ou discorda com o que falou o Pablo Marçal? Deixa sua opinião nos comentários que eu quero saber. Compartilha esse vídeo para mais pessoas que querem sabendo o recado que ele mandou para o Tarcísio. Muito obrigado e até o próximo vídeo.